Você já ouviu falar no cinto de utilidades do Batman? Pois hoje você vai conhecer um cinto de utilidades da vida real Ó, sai pra lá Aqui é real, hein, cara Aqui é de verdade, hein Não vem que se bate bumerangue seu aqui, não E aí, beleza? Tudo bem? Neste vídeo eu vou te mostrar o meu kit de emergência de sobrevivência diário Que eu utilizo no dia a dia E claro, também te dar dicas pra você montar o seu Ou se já tem um, pra que você possa incrementar o seu Melhorando assim as suas condições combativas Digamos assim Então fica até o final, porque tem itens aqui que eu acredito Tenho quase certeza que você nem imagina que eu porto E que são fundamentais pra uma situação de emergência Primeiro item, eu acredito que você nem imagina, né Qual seja Já esse aqui que eu estou usando, ó No sol Perfeito, óculos escuro Muito importante pra proteger a sua visão Não só dos raios solares Que dizem que tem um efeito acumulativo E com o passar do tempo Pode provocar algumas doenças Então oferece proteção contra os raios solares E evita algumas doenças Eu ouço dizer que o tal do glaucoma, por exemplo Eu não sou oftalmologista Isso não importa Mas uma coisa eu tenho certeza Que você numa situação de combate, por exemplo Se você se ver aqui ofuscado pelo sol Sem óculos Com certeza isso pode complicar pra você Então olha só quantas utilidades Um equipamento fundamental como esse aqui Ele oferece pra você Protege o seu órgão mais importante dos sentidos Que é a visão Se você perder a visão em combate Praticamente acabou pra você Fim de jogo Agora o óculos de sol protege não só Os seus olhos do ofuscamento dos raios solares Como também Mecanicamente de algum corpo estranho Principalmente no combate veicular Você dentro do carro Você disparando pra fora Ou pior ainda Alguém disparando de fora pra dentro Você pode ser atingido Não só o projétil Isso aqui não vai segurar mesmo A intenção do óculos não é proteger você Contra um disparo de arma de fogo Mas sim contra a fragmentação do projétil Ou seja Um pequeno estilhaço do projétil Pode pegar no anteparo Na coluna do carro, por exemplo E atingir seus olhos Caso estejam descobertos E também o vidro do carro Também e principalmente o vidro do carro Eu que já fiz treinamentos bem reais Eu dentro do carro E alguém disparando ali com toda a segurança Do lado de fora Voa muito vidro mesmo Muitos cacos de vidro E você poderá ser atingido por um caquinho Mesmo que seja pequeno E ficar ali totalmente prejudicado Não só dentro do carro Mas você ali atrás de um muro De uma coluna de concreto De uma árvore O projétil pega ali no seu anteparo Na sua proteção E pode projetar nos seus olhos Algum corpo estranho Algum pedaço Algum estilhaço Então óculos escuro em combate É fundamental Mas não apenas Não pense só em situações de combate Mas por exemplo Acidentes de trânsito Você socorrendo alguma vítima Ali evitando contato Com sangue Que pode espirrar nos seus olhos Ou gotículas de saliva Causando alguma doença Contagiosa em você Por isso o óculos É um equipamento fundamental Do meu EDC Do meu kit de emergência Não me separo dele De forma nenhuma E a noite você tem opção Claro aí não dá pra andar De óculos escuro Não vai enxergar quase nada Mas você pode usar Um óculos de proteção transparente Ou então aquele óculos amarelo Que geralmente o pessoal usa No stand de tiro Vamos ao segundo item Da lista agora Se você acompanha o canal aqui Deve ter percebido Que sempre eu estou Com a minha pulseira de paracord Paracord original 550 Não é xing-ring não tá Original americano importado Na minha pulseira Do meu relógio também Eu troquei a pulseira do relógio E coloquei paracord Então praticamente tenho aqui Um metro, um metro Dois metros de paracord E a pulseira eu tenho cinco metros Portanto sete metros De uma corda Extremamente resistente Suporta 247 quilos Por isso ele se chama Paracord 550 550, 550 libras E transformando libras em quilos Dá exatamente 247 quilos Se você não sabe Originalmente o paracord Ele une o velame do paraquedas A cadeira do paraquedista São vários cordinhos, né? Cordames Como esse aqui Então ele tem uma grande resistência Internamente ele é composto Por sete fios Independentes Que dá pra utilizar Em inúmeras situações Vamos agora O terceiro item Inseparável também Minha faca SOG Uma faca americana Da marca SOG Tá desse lado aqui A marca É uma lâmina Utilizada pelo grupo de elite Da marinha americana Navy SEALS Uma das facas Que é utilizada por eles Uma faca extremamente resistente Muito leve Compacta Pra uso diário Tem vários vídeos meus Aqui onde mostra Fazendo saque da minha lâmina E fica praticamente Interceptível Muito confortável Esse é um item Que com certeza Você pode portar No dia a dia também De forma bem rápida Aqui Pois não é um review Do equipamento A bainha de Kydex A bainha Ela vem mais complexa Como a presilha Mas eu tirei Pro dia a dia Porto diário Não convém Que seja volumosa Tem um corta cinto Aqui também Onde a lâmina fica exposta E tem uma pedra De afiar aqui E tem até Uma pederneira Onde você Dando o atrito Aqui ó Você pode fazer Um fogo De maneira improvisada Vamos ao quarto Item agora Não deixa eu perder A conta aí não Já mostrei várias Vezes aqui Em vários vídeos Meu canivete Cold Steel AK-47 Meu canivete preferido Leve Compacto Extremamente resistente Um dos melhores Canivetes do mundo Se não o melhor Para combate Procura aqui no canal Vários vídeos Que falam sobre O porte de lâminas E também combate Com lâminas A importância Do porte De uma lâmina Utilizada para defesa Por parte De um cidadão comum Como você Quinto item Agora Um item Que infelizmente Eu vejo Pouquíssimos operacionais Portando No dia a dia Muito menos ainda De fácil acesso É como eu sempre digo O equipamento O equipamento que você Pode contar com ele Num momento de emergência É aquele que está No seu corpo De acesso imediato Então está aqui Um tourniquete É um tourniquete americano Também Soft E S-O-F-T É uma sigla Quer dizer Special Operations Forces Tourniquete Em inglês Pronúncia Não está lá Essas coisas Mas deu para entender E por que é tão importante Portar um equipamento Como esse aqui Olha Enquanto eu estou Ganhando o combate Enquanto eu estou Ferindo Acertando o tiro Tudo bem Beleza Agora Caso eu tome um disparo No braço Ou na perna E pegue uma artéria Calibrosa Uma artéria grande Uma artéria importante Minha E provoque um grave Sangramento de membro Eu não quero morrer Por causa de tiro no braço Tiro na perna não Então a única maneira Que você tem De aumentar Consideravelmente Sua chance de sobrevivência É utilizando um tourniquete Ou em você mesmo Ou ali Num companheiro seu Quem sabe Num parente Num filho Num esposa Num seu pai Na sua mãe Ou se você é policial No seu parceiro De viatura Mais um item aqui Fundamental Espero que você porte No dia a dia Também junto com você É uma lanterna Essa não é Minha lanterna oficial A minha lanterna oficial Deu um problema Tá no conserto Uma lanterna muito boa Também Da marca Nightcore Essa aqui É uma Wolf Deep Strike Não é uma lanterna tática O acendimento Aqui na lateral Tá aqui Mas quebra um galho Mesmo que você tenha Uma lanterna De qualidade inferior Melhor uma lanterna Que seja Uma Xing Ling Do que nenhuma lanterna Mas o ideal É que você compre Uma lanterna De qualidade E mais ainda Que porte a sua lanterna Não adianta Uma lanterna De qualidade No fundo da sua gaveta Pra que serve Uma lanterna Em combate Condições de baixa luminosidade O famoso low light Vai trabalhar com a lanterna Juntamente com a arma Caso você não tenha Uma lanterna Acoplada a sua arma Eu já falo sobre isso Já já Não é só em combate Que uma lanterna É útil Também em casa Numa falta de energia elétrica Na pescaria No lazer em geral Evita que você Caia num buraco Pise numa cobra Um acidente de trânsito Por exemplo Que aconteça com você Ou que você pare Pra socorrer alguém ali É um excelente Indispensável recurso Pra que você possa Fazer a sinalização Do local Evitando assim Que novas vítimas Sejam envolvidas ali Ou que você ali Socorrendo as pessoas Também seja atropelado E torne-se Uma nova vítima Lange Por que você Tem uma lanterna Acoplada A sua pistola E também Carrega uma lanterna Tática Bem Primeiro que é o conceito Backup É uma lanterna Reserva Mas imagine só Eu perdi Alguma coisa ali Vou procurar Alguma coisa Caçar rã Sinalizar um local De acidente Qualquer situação Que não seja Um enfrentamento Com arma de fogo Já pensou você ali Assim Tirar do laser Aqui Sinalizando Ei Para Para Espera aí Vai Pode vir agora Você Segura um pouco Aí Vem Nem preciso Falar nada Mais um item Aqui Fundamental E ao contrário Do que muita gente Pensa Você pode também Portar um equipamento Como esse Se você acha Que não Entra agora No Mercado Livre No AliExpress Qualquer loja De equipamentos Táticos Seja loja física Ou na internet Virtual Você vai encontrar E vai poder Comprar também Um par de algemas Como esse E para que serve Um par de algemas Ora Para a contenção Ali Do indivíduo Que você acabou De prender Digamos assim Não sei Se você sabe Qualquer do povo Pode prender Dar voz de prisão Em flagrante E as autoridades Têm Obrigação De fazê-lo Então Essa é a diferença Se você Presenciar um flagrante Um crime Ali acontecendo Você não tem Obrigação De dar voz Em prisão Mas você Pode Uma autoridade Um policial Tem obrigação Caso contrário Estará Prevaricando Mas vamos lá Se render o cara Pode ser dentro Da sua casa Por exemplo Vai mantê-lo ali Quanto tempo Sob a mira Da sua arma O cara O cara vai começar A tomar coragem Vai começar A pensar Vai começar A bolar um plano Para fugir Dali E como é que você Segura ele Ou então Você ali na Na mão limpa Uma situação De enfrentamento Defesa pessoal Deu uma chave No cara Segurou Vai ficar imobilizando Ele ali Até quando Aí chega mais um amigo Dele Mais dois O que você faz Então com este equipamento Aqui você restringe A movimentação Do sujeito De preferência Algemando para trás Ou então Algum cano Alguma barra de ferro Ou passa as mãos dele Em volta de um poste Uma árvore Por exemplo E retém ele ali E aí você tem agora Condições para combater Um terceiro Policiais da Paisana Porta uma arma de fogo Como esta aqui Mas não porta uma algema Meu Isso aqui É irmão disso aqui É fundamental Bem os equipamentos Que eu mostrei Até agora aqui Qualquer cidadão Pode portar Agora eu vou entrar aqui Em equipamento Mais restrito Na verdade Infelizmente Aqui no Brasil Bastante restrito Mas como o público Aqui no meu canal É muito eclético E também temos policiais Aqui Vou mostrar para vocês Agora O equipamento letal Minha pistola TS9 Capacidade 17 mais 1 No calibre 9 milímetros Então claro Porta um carregador Com 16 Uma na câmara Vários vídeos meus Eu falo sobre a questão Tão importante De um bom coldre Clipe duplo O flap meu quebrou Mas não é tão fundamental assim De Kydex É um coldre Extremamente seguro A marca desse aqui É CH Coldres Mas tem vários Coldres bons Esse meu aqui É mais largo Para comportar a lanterna Tem um coldre Muito bom também De plástico Não é Kydex Da Bellica Um coldre Que eu utilizei Durante muito tempo Quando não tinha Esse conceito De lanterna Acoplada A arma de fogo Que hoje eu sei Que é fundamental Sabe aquela frase Bem idiota Aquele conceito Ultrapassado Furado Que eu não sei Como tem gente Que fala isso ainda Quem não resolve Com 6 Não resolve Com 15 Com 20 Se referindo A capacidade De um revólver Para um enfrentamento Cara Isso é tão absurdo Que acredite Pode ser que com 17 Você não resolva Eu prefiro ter Sobrando E não ter que usar Do que precisar E não ter Então mais um carregador Aqui Com 17 E claro Ele fica também Num porta carregador De polímero Extremamente seguro Saque muito rápido Vários vídeos meus Aqui Falando sobre Porto e velado E eu fazendo o saque Tanto da arma de fogo Quanto do carregador Sobressalente Fazendo a troca Muito rápida De carregador Falei da pistola Agora acoplado a ela Aqui minha lanterna O-Lite Balder Mini Está aqui o modelo Ela possui claro Luz Laser Dá para ver aqui É um recurso Discutível Eu não acho Tão útil assim Na verdade Muito pouco útil Em situações Normais De enfrentamento Mas está aqui Não me atrapalha Em nada também Ou A associação De lanterna e laser Sobre a questão De vantagens Em combate De uso Da lanterna acoplada Para lanterna tática Lanterna de mão Também tem vídeos Meus aqui Específicos Sobre baixa luminosidade Que vão esclarecer Qualquer dúvida Que você tenha Aí também Tem um review Completo Sobre essa lanterna Aqui O Light Balder Mini Agora claro Que esses equipamentos Tem que ficar bem presos Aqui no meu cinto Da Shotgun Essa é a marca Desse cinto Tem uma presilha Muito boa Muito segura Um bom velcro Aqui Então dessa forma Meus equipamentos Ficam aqui De fácil acesso E muito bem presos Aqui nesse cinto Carregador sobressalente E a máquina Fica aqui Coloca aqui Para mim Nos comentários Quais equipamentos Você porta Se você sentiu Falta de alguma coisa Aqui E tem alguma sugestão Para me dar Seu comentário É muito importante Eu também aprendo Com você Obrigado Cara eu sei Que é um jargão Muito batido Você já ouviu Várias vezes Muito utilizado Mas como tem fundamento Eu vou repeti-lo aqui É melhor você ter E não precisar Do que precisar E ali de forma Desesperada Você vai ver Que não tem o equipamento E aí custa a sua vida Ou a vida de uma pessoa Que você gosta E de todos esses equipamentos Que eu mostrei aqui Qual o mais importante Depende da situação Uma faca Quando é necessário Uma faca Uma lanterna Quando é necessário Uma lanterna E uma arma de fogo Quando se faz necessário Uma arma de fogo Tudo depende da situação Tudo que eu passo Para você Aqui no meu vídeo Nada eu inventei Tirei da minha cabeça Tudo baseado Fundamentado Em cursos E treinamentos Que eu fiz Com os melhores soldados Do mundo E também Experiências reais Que eu vivi Muito obrigado Por ter assistido Mais uma vez Deus sempre abençoe Você e a sua família E lembre-se Sempre pronto Voltai Eu vou te dar Eu vou te dar Obrigado.